Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E galera, hoje eu vou ensinar vocês a entrar no servidor de Minecraft do canal aqui pelo Pocket Edition, Bedrock e Java. Mas antes... Antes eu arrotei... Mas antes, deixa o teu like, se inscreve aí, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos. E mano, tem um novo Seja Membro do canal, que deixa o servidor, né? Se tu virar membro do canal, o servidor fica 24 horas on pra você, mano. Aqui ó, uma delícia, mano. Então vire membro, confira aí, clique em Seja Membro e dá uma conferida nas vantagens que tu vai ter, beleza? Mas enfim, sem mais enrolação, vou ensinar vocês a entrar no servidor aqui. E mano, é muito simples. Primeiramente, eu falei da PraMobile. Eu já tô logado aqui, ó, no Minecraft. É super simples, mano. Tu vai botar aqui, ó, em Jogar. Pera aí, cadê? Jogar. Vai lá em cima aqui, ó, em Servidores. Vai aqui embaixo, ó. Em Adicionar um novo servidor. No caso, eu adicionei. Eu botei o nome de Nunes Lent. A gente vai aqui, ó. Enfim, tem o nome do servidor. Eu botei no Nunes Lent. O endereço do servidor tá na descrição. Vocês vão botar exatamente assim, ó. Br-3. Posting.com.br. E a porta, vocês vão botar esse numerozinho. E botar em Salvar, mano. Feito isso. Feito isso. Vocês vão clicar em Login aqui, ó. Vão clicar aqui. E nesse ladinho aqui em cima. Entrar no mundo. Beleza? Muito simples. Vai carregar o mundo. E simplesmente, a gente vai tá no Nunes Lent, mano, ó. É super fácil, ó. Já tô jogando aqui, mano, ó. No servidor. Isso, lembrando, 24 horas vão pra quem for membro, tá, gente? Se tu não for membro, só vai conseguir jogar em Live. Em Live, eu libero o servidor pra todo mundo jogar. Já ensinei como entrar no Pocket Edition. Vocês viram que é super simples. Não precisa de mais nada. Agora eu vou ensinar no Bedrock, que é a versão original. Eu tenho as duas versões que são originais, tá, gente? As versões também pirata, que vocês baixarem. Funciona o servidor. Agora a gente vai tá aqui, ó, com a... Esse é o Bedrock. Vocês podem ver aqui, ó. 1.17.1. A gente vem em Multijogador. Deixa eu ver se eu botei na certa, só. Agora eu não lembro se é a versão... Não, essa não é o Bedrock. Essa é a Java Edition. Tá aqui escrito, mano. Mas, enfim, vocês vão vir a mesma coisa, gente. Multijogador. Conexão direta. Vocês vão botar esse aqui, ó. É o mesmo linkzinho. Vai tá na descrição especificado ao link do Java e o link do Bedrock e do PE, né? Que é o Pocket Edition. Tu vai botar entrar no servidor. Que chaplau, mano. É muito simples. Vocês já vão tá on. E uma coisa muito simples... Muito, muito importante, galera. Quando vocês entrarem no servidor, vocês vão apertar o T. Botar barra. Register. Se é a primeira vez que vocês entrarem. Botar uma senha. Por exemplo. 1, 2, 3. Essa senha tu vai ter que anotar, gente. Cada vez que tu entrar no servidor, tu vai ter que usar essa senha. E vai repetir de novo. Opa. Pera aí que caiu aqui. Conexão direta. Eu acho que o Hiro fechou o servidor. Mas, enfim. Vocês vão botar daquela forma que eu falei ali pra vocês. Barra. Register. 1, 2, 3. E vai repetir de novo. Espaço. 1, 2, 3. O 1, 2, 3 vai ser tua senha. Quando tu logar de novo. Tipo, ah, eu vou sair e depois eu volto. Tu vai botar barra. Login. L-O-G-I-N. N, espaço. 1, 2, 3. Que é a tua senha. E vai conseguir logar. Entendeu? Super fácil. Belezocas. Agora a gente vai tentar aqui, ó. Rear aqui. Aqui, ó. Minecraft do Windows Edition. Ó. Pra vocês verem aqui, ó. Bonitamente. Esse é a versão que eu falei pra vocês. Que é original aqui. Mas também funciona no Java. Funciona em todas as versões. Lembrando que tem que ser a versão 1.17.1. Tá ali na beiradita. Tu vai botar em jogar. Servidores. Vai lá embaixo. Como eu falei pra vocês. Já tá adicionado aqui, ó. Eu botei o nome de Nunes Land. Cês vão botar aquela mesma coisa do Pocket Edition. O numerozinho aqui. E a porta. Aqueles numerozinhos que vão tá. Os 136. É esses aqui, ó. Tá, gente. Mas tá tudo na descrição, tá. Não precisa ficar pausando o vídeo. Nem nada. E pra jogar. Cês vão clicar aqui. E entrar no servidor, ó. Mostra até o ping, ó. Como é que tá, ó. Eu acho que o servidor tá offline. Mas beleza. Vamos tentar aqui. Eu acho que ele está offline no momento. Mas não custa a gente tentar. Ver como é que tá. Não tá offline, gente, ó. Entramos no mundo, gente. Entramos no mundo. Ó, como é que eu... Ó, tô até com a mesquinha, ó, gente. Cê é louco. Lembrando. Olha aí, ó. Que bonitinho. Pra registrar, a gente bota barra register. Pra eu botar 1, 2, 3, por exemplo. 1, 2, 3. Eu vou me registrar. Pra login. Barra login. 1, 2, 3. E é isso, mano. Cada vez que eu for entrar, eu vou usar isso. Então... Olha aí, ó. Eu não tenho skin, né. Tem que arrumar a skinzinha bonitamente. Mas esse é o nosso mundo aqui, mano. Tanto no Bedrock, quanto nos outras opções. Dá pra jogar de boas. Então, é isso, famílio. Deixa eu sair daqui. Mostrei pra vocês. É super simples. Se tu tá com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Mas a princípio, é só isso. Não tem muito mistério. Lembrando que o servidor para membros do canal... Para membros do canal, são 5 tipos de níveis. E a partir do segundo nível, o servidor fica 1, 24 horas com muitos benefícios. Beleza? Então, lembrando... Se tu quer virar membro e tu for menor de idade, pede permissão para os teus pais, beleza? Pede permissão para os teus pais. Não vai fazer coisa sem eles saber. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder. Então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.